Rapazes, Senhor amados, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui ao Canal Novo para mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar sobre um assunto com você, que está aí nas mídias, explodindo nas mídias sociais, sobre o deputado Nicolas Ferreira. E eu quero falar sobre esse assunto, mas antes eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo no canal e precisa clicar no like. Faz isso para que esse vídeo vá para mais pessoas. Eu tenho visto muita gente assistindo, a maioria não é inscrita no canal e se o pessoal tem reclamado que não tem recebido as notificações também, então faz assim, se inscreve no canal você que não é inscrito, deixa seu joinha, compartilha, comenta e se você está inscrito e não recebe as notificações, por um acaso viu esse vídeo hoje, clica no sininho e clica em todas as notificações. Se tiver todas as notificações marcadas e você interagir com o canal, o YouTube manda para você as notificações. Beleza? Que Deus abençoe você. Agora a gente vamos tratar desse assunto sobre o Nicolas Ferreira. Não é de hoje que ele tem sido perseguido, não só ele, como qualquer conservador e cristão no país. Nós estamos vivendo num momento onde nós estamos em uma democracia, porque não pode falar outra palavra, que as nossas liberdades são tolidas. Nós vimos muitas coisas acontecendo recentemente. o Partido dos Trabalhadores, acho que você entendeu, né? Proibiu pregar o evangelho, ou seja, ele está indo contra a própria lei, que diz que não pode ser proibido isso, que a gente pode levar o evangelho, vestir camiseta, proibiu pregar o evangelho para os índios. Você não pode nem ir com camiseta, nem falar sobre Jesus, né? Então é bem complicado, tá? Bem complicado. Depois eu falo sobre essa matéria para você, eu vou mais a fundo nessa matéria. E aí, nós que somos cristãos, estamos sim sofrendo um momento de perseguição. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Não pode falar muito as coisas às claras. E nem mesmo pregar a verdade claramente, porque às vezes essa verdade pode ofender alguém e a gente pode perder a oportunidade de pregar para outras pessoas e trazê-las para Jesus. E é bem complicado. Mas não estamos aqui para alisar ninguém, né? Então, se ofender alguém, paciência. Porque nós vamos continuar pregando a verdade. Mesmo que isso seja ofensivo para algumas pessoas. Porque a Bíblia, e nós temos essa liberdade, ah, não tem mais, fazer o quê? A Bíblia diz que nós seríamos perseguidos por amor a Jesus. E se é por amor a Ele, então eu topo. Porque é por amor a Jesus, por amor a Deus, pela palavra dEle, pela verdade. E olha só, num país onde o poste está fazendo xixi no cachorro, nós estamos vendo agora pessoas que estão processando outras pessoas apenas por chamar elas daquilo que elas são. E estão incluindo esse processo numa coisa que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Mas eu vou mostrar para você. Veja só. O Nicolas Ferreira, ele então está sendo aí, pode até ser preso. Veja até marcar aqui. Nicolas Ferreira, do PL de Minas, o deputado federal mais votado do Brasil em 2022, vai responder na justiça por injúria racial. Olha só, injúria racial. Aí, você vê, como assim injúria racial, né? Ele xingou alguém de uma outra cor aí, né? Ele fez isso, então ele vai responder por injúria racial? Não, não é bem isso que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é isso aqui. Ó, a título de curiosidade. Ele ficou só atrás da citada Duda Salaberti, uma das suas principais rivais na política. A PDTista foi votada por 37.613. Belo Horizontinos. A decisão foi tomada pela Justiça de Minas Gerais após a queixa-crime apresentada pelo Duda Salaberti, do PDT de Minas, que é mulher transexual. Isso eu estou lendo a matéria aqui, tá? Por Duda Salaberti, do PDT de Minas. Aí, olha só, a ação se refere a declarações de Nícolas ao jornal Estado de Minas em 2020, quando ambos haviam acabado de serem eleitos vereadores por Belo Horizonte. A ação se refere a declarações de Nícolas... Ah, bom, isso aqui está repetindo, né? Então, vamos lá. Na ocasião, Nícolas declarou que iria se referir a Duda na Casa Legislativa como ele. Ele é homem e é isso que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é, disse. Aí, acho que acabou aqui. Ó, o Ministério Público apontou um precedente do Supremo Tribunal Federal em ação em 2019, quando o STF decidiu que condutas homo e trans se enquadram como de cunho racial. Gente, vamos lá, né? O mineiro Nícolas Ferreira foi eleito deputado federal aos 26 anos. Além disso, ele foi o político mais votado para este cargo em 2022 em todo o Brasil. Conheça mais sobre ele. Natural da capital de Belo Horizonte, Nícolas Ferreira de Oliveira é filiado ao partido do PL, né, liberal, e recebeu 1.492.047 votos para deputado federal. Um recorde na história de Minas Gerais. Antes, o recordista de Minas Gerais era Patros Ananias, do PT, que ganhou cerca de 520 mil votos. O Estado tem cerca de 16 milhões de eleitores aptos a votar e 21 milhões de habitantes. Ou seja, cerca de um em cada cinco mineiros votaram em Nícolas. Nas eleições de 2022 em Minas, Nícolas foi seguido de longe por André Janones Avante e Duda Salaberti, do PDT, que tiveram 238 mil votos e 208 mil votos, respectivamente. Eu quero ver com você o que é injúria racial, para você entender o absurdo, ok? Injúria racial, o que é características e diferenças de racismo? A injúria racial é considerada um crime contra a honra e consiste na ofensa à dignidade ou decoro de alguém, utilizando-se de elementos referentes à raça ou cor. Raça, etnia, tem a ver com, olha, japonês, alemão, americano, raça. Cor, cor da pele, moreno, negro, branco, pardo, acho que a minha está pardo na certidão, meu pai era mais para o negro, né, voltado mais para o negro. Então, é isso. Agora, ó, a injúria racial é um crime previsto pela legislação brasileira e é uma espécie de injúria qualificada e sua pena varia entre 2 e 5 anos de prisão. Anteriormente, a pena de injúria era menor, deixa eu ver aqui, ó. O bem jurídico tutelado no caso de injúria racial é igualdade, por isso o processo, o processamento do crime é de responsabilidade do Ministério Público. Exemplo de injúria racial, olha só. Pois é, se isso é injúria racial, como que ele pode estar sendo processado e pode ser preso, caçado, por injúria racial? A pessoa, ele não ofendeu a cor da pessoa, ele somente disse o que está na certidão de nascimento daquela pessoa. Hoje, no Brasil, é o poste fazendo xixi no cachorro. Hoje você não pode chamar um homem de homem, porque ele pode se ofender uma mulher de mulher. Poste fazendo xixi no cachorro. Não interessa, não importa se a pessoa quer ser um cachorro. Se ela for uma pessoa, ela é uma pessoa. Se ela quer ser, ah, eu sou uma águia agora, eu vou voar. Você vai deixar a pessoa pular do prédio e bater na mão para ver se voa? São absurdos que nós estamos vendo por causa de pessoas que estão lá fazendo mais absurdos, que nem deveriam estar lá. Pessoas essas que estão lá naquele local que tem uma venda aqui, sabe? Para não falar que a estátua tem uma venda. É bem assim, a justiça está bem cega no país, né? Fazendo coisas absurdas, infelizmente. Mas nós estamos aqui, nós vivemos aqui. O que resta para a gente? Orar. Eu peço para você orar pela vida do Nicolas, não só dele, mas de vários cristãos que estão ali, lutando pela nossa liberdade de nos expressar, de falar da palavra, de falar da Bíblia. É muito importante que isso aconteça. Então, eu peço a você que vá ao seu quarto, ore por ele, ore por essas pessoas, porque a Bíblia nos diz para orar pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, para que nós tenhamos paz. Ou seja, para que as leis sejam favoráveis a gente ter liberdade. Então, que você possa colocar isso no seu coração. Que Deus abençoe o Brasil, moramos aqui e eu quero ver o bem dessa nação. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de bênçãos para todos aqueles que se apegarem com Deus e não depender de homens. Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música